E aí, gurizada, aqui é o Pampa E mais um gameplay, mais um episódio de Plants vs Zombies Garden Warfare Este é o 74º episódio, episódio 74 E eu gostaria, já de início, de agradecer ao grande apoio que vocês deram no episódio 73 O episódio passado, o episódio da ervilha de plasma, né? Que eu pedi pra vocês pra clicarem no gostei no início do vídeo E muita gente fez isso Então, repito aqui o pedido pra vocês Porque isso ajuda bastante o canal E vocês levam apenas 2 segundos pra clicar no gostei Então, se puderem fazer isso por mim, eu agradeço Antes que vocês assistam o vídeo e depois esqueçam de clicar no gostei Isso me ajuda bastante, certo, galera? Então, valeu O negócio é o seguinte Hoje é o físico, né? Então, vamos olhar aqui como é que tá o meu físico, cara Aqui nos cientistas, ó E vamos dar uma olhada aqui na personalização Nas habilidades, as habilidades normais, né, cara? Nada demais Deixa eu voltar aqui E aqui nos gestos a gente já vê a aparência também, olha só Eu botei esses óculos de lâmpada nele Que fica um negócio elétrico Botei essas antenas aqui que também tem um negócio elétrico A própria arma dele já tem um negócio elétrico Eu botei um negócio elétrico aqui desenhado também E as baterias aqui atrás também tem um negócio elétrico Então, o cara é eletricidade pura, né? Vamos dar choque geral na galera com esse carinha aí Certo? E aí tem aqui um bigode e um cavanhaque pra complementar Certo? É isso aí, a customização do meu personagem, né? O cara é especialista em choques Não fiquem chocados com isso Agora vamos aos gestos Ah, o sim O não Aí temos essa acrobacia muito doida Ok E pra complementar um rockzinho Ok, cruzada Então vamos fazer o seguinte Vamos para duas batalhas derrubadas em equipe com o físico E vamos ver o que eu sou capaz de fazer com este personagem Certo, galera? Então vamos lá para duas batalhas derrubadas em equipe com o físico Vamos lá, gurizada, com o físico Vamos ver o que acontece O físico é praticamente um sniper Eu já destruí aquele negócio lá Já matei o cara ali, primeiro ataque Não tem muito cara jogando, mas dá pra gente brincar Vamos ver o que eu estou ouvindo um dronalho Eu vou vir para cá O físico é... Aparentemente ele parece que... Que é um cara de ataque de curta distância Mas dá pra atacar de longe com ele O que é legal O que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu Vamos reanimar o cara aqui Passou o trem aqui geral Opa Eu vi lá os cactos Olha cacto O negócio é o seguinte, cara Eu tenho um negócio de cura, hein Não, não, não dá pra ficar muito perto por causa disso aqui, ó Vamos recuperar aqui Aí, matei o cara dali Estamos aqui na área de camperagem Cuidado com o agente ervilha Nossa, o agente ervilha pulou aqui quase no meu colo, né Me ligava que esses caras não vão vir aqui por trás Oh, não, mataram aquele... Aí, tiros precisos Tá vendo? É bom até Nossa, fugi na hora Ah, agente ervilha, meu Eu não tenho a cadência que o agente ervilha tem Ah, não É o cara dos anos 70 de novo, meu Ok Eu não tenho a cadência que o agente ervilha tem, né O problema do físico é esse, né Ele tem uma cadência baixa, olha só Não atira muito rápido Mas tem a vantagem de encadear o dano, né Todo dano elétrico em cadeia se tiver um grupinho Vamos ver aqui Cuidado com o trem, meu filho Toma na orelha Não matei, mas dei assistência Vamos ver o que que tá acontecendo aqui A galera tomou o controle aqui de novo Nossa, pera aí Cadê o cara? O cara ficou meio que flutuando Pera aí, meu filho Vem cá, ó Vem aqui, meu filho Se cura aí, cara Ataca esse cacto aí, meu Já dei um monte de dano nele Toma na orelha Tem girassol ali O que que tá acontecendo ali, meu? Toma Peguei o agente ervilha Aquele que me matou Aquele maldito Pô, eu atirei as bombolas lá Mas não... Nem deu tempo Pô, só vi uma pontinha do cara E tentei acertar Pera aí, cara Que eu faço aqui um negócio de cura Ai, meu Deus Nossa Olhei pro lado Tinha uma carnívora Não, 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 não Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Nossa, cuidado Nossa, como é que eu morri Eu tava aqui do outro lado já Ah, sacanagem, meu Eu tava protegido pela parede já O jogo tem um atraso Por causa da internet Sei lá Deixa eu ver Eu mantei cinco só Tem pouca cadência, cara O cara não mata muitos caras, não Mas até que é divertido jogar com ele, né Esse negócio de atirar de longe É incomum Pra classe dos cientistas Um dano de longe Assim Então Ah, tá louco, meu Ah, mas que agente ervilha chato Olha isso Eu vi um cacto por aqui Eu vi, na verdade Vi uma galera por aqui Morreu aqui Olha isso Ah Tem uma cadência muito rápida Não tem como trocar com ele Carinha bem chato Pronto Eu tenho que pegar ele Toma na cabeça, cara Eu tenho que pegar ele Sem ele me ver Se não Tipo aqui, ó Ah, tu tava morrendo? Seu patico Vai ele reanimar o cara Vai Quando ele tá morrendo Ele corre, né Interessante Eu quero morrer atropelado Aqui Ok, é isso Tem um dronado aqui Ok Que seja Fizemos aí a primeira batalha Com o físico Vamos pra segunda batalha Vamos ver como vai ser o negócio Deixa eu ver quantos caras Eu matei uns oito Oito Morri cinco Deixa eu ver Ó, oito E morri cinco Exatamente Minhas contas estão muito boas, cara Olha só Mestre da reanimação Mestre da cura Mestre do primeiro ataque É Razoável, né Cara Razoável Bom, vamos fazer o seguinte Vamos pra segunda batalha Então Eu vou mudar pro time do lado de lá E vamos ver como é que fica O negócio Então vamos pra segunda batalha Com o físico Vamos lá Vamos lá, gurizada Segunda batalha Com o físico Já toquei aqui o meu rockzinho inicial Estamos no mapa da camperagem, né Crash Curse na Crash Crash Curse na noite E vamos ver o que que dá Nesse mapa aqui É bom A gente jogar nesse Com esse cara Que a gente pode Ah, é Tem uma Uma flora elétrica lá Então é eletricidade Contra eletricidade Ó Sai da frente, meu filho Eu tô atirando lá Da encadial Dando os caras, ó Só não fica perto E nem também Nossa Quem é que tá atirando aqui? Pronto Morreu aqui Toma então Ui, meu Deus Não vi Nossa, é muito rápido O dano disso, cara Olha só Tá bom Eletricidade contra eletricidade Que seja Já matei a carnívora Vampira Olha, vou dar na cabeça Daquele cacto lá Quase morreu Se eu tivesse um pouquinho Mais de cadência Eu tinha matado ele O cacto tá Que parece um turista Ali Não sabe nem o que tá acontecendo Eu vou lá pegar ele Ele tá vindo por aqui Ele tá vindo por aqui, ó Ele tá com Exatamente Ele é um turista Ele tá até com uns Oclins aqui de turista E o girassol Tá me mandando chumbo Quer dizer Me mandando espinho Sei lá o que for Vamos atacar esse daqui, ó Se ferrou A carnívora pegou o cara Ai, meu Deus Eu não tenho cadência Eu não tenho Velocidade de recarga Eu não tenho nada Tá, seguinte Pera aí que O negócio tá ficando Meio estranho aqui Olha a flor elétrica lá Deixa eu sair fora daqui Nossa Geralto tá me atacando agora Ó, destruíram o meu negócio Ok Também destruíram vocês Ah, que se escondeu aí atrás Né Tá de boa Dei ali uma assistência Tem uma geração escondida Atrás daquela chaminé Ali que eu tô sabendo Ui, o caco Tá me vendo Cadê o girassol? Tá lá Vai morrer, girassol Falei Ficou só a florzinha de cura dela ali Tinha um cara ali Se escondendo Ai, não Não, não Nossa, era uma Uma carnívora potente, cara Quando eu vi Era Coitado demais Era muito rápido Consegui fazer a volta Eu não consegui me virar Que coisa chata Não, cuidado aí Ah, me ajudei Ah, não, não, não Não, não Ah Ah, carnívora maldita Olha isso Te salvei, cara Te salvei, cara Vou dançar Sobre o corpo Dessa carnívora Cuidado aí Cuidado aí Recua Olha, o cara Fica até morrer Tem uma carnívora Doidona lá Eu vou mandar Raio nela Ah O cara morre Depois Eu espero Até um certo momento E o cara Sai Ah, não, não, não Aí Eu te matei Dessa vez Eu consegui me virar O cara me deu Uma ajuda Aqui também As carnívoras aí São sempre um problema Para os cientistas Eu vou embora daqui Que Senão a carnívora Vai voltar ali Ó Ele já está vindo ali Para subir, ó Então vem Sobe essas escadinhas aí Que tu vai ver O que é bom Para tosse Aí, salvei mais um cara Vem O cara não veio se curar Ok Então, né Onde é que está Esse cacto Que está atirando Ele está lá em cima Na área de campeonagem Não, está ali Tem um outro cacto Lá, ó Nossa Foi ninja Essa, hein Não, 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 não Não Matei mais um cara lá Ele estava Ele estava reanimando O cacto Que eu tinha matado É, tchau Olha isso Ai, ai, ai Sai fora Cara, os caras Me ajudaram aqui Valeu, galera Nossa, a carnívora potente Está vindo atrás de mim Que nem um louco Olha que galera De ervilha Que tem ali, meu O confronto Está complicado aqui, meu Toma Só vi os olhinhos Do cacto Não sei se vocês Chegaram a ver Vou atirar por cima Que ervilha Muito difícil Acertar o cara No arco Ai, ai, ai Ai, ai Ai, não Tem um O cara não morreu Nossa Mas Que ervilha Chata Ah, tem uma dancinha Ainda Está 4x2 Para mim Só, meu filho 4x2 Para mim O cara Fazendo dancinha Ai, facilita Onde está Aqui Cadê esse carinha Ah, os caras ganharam Meu Foi eu Matar o carinha Aqui agora Era aquele cara Da dancinha Bom Que seja, né Eu Tentei jogar Será que os caras Estavam em maioria Deixa eu ver Não, tá Os dois times Estavam cheios Olha Eu matei 11 E morri 4 Fui o Sequência de derrubadas Fiz a maior Sequência de derrubadas Com o físico É isso aí, galera É um Cientista mediano Não digo que é ruim Não digo que é bom Ele tem A vantagem De poder atirar de longe Como vocês viram Então Ele de certa forma É bom para dar uma Camperada Dar uma Snapada nos caras E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não deixem de clicar No gostei Que ajuda Na divulgação Do canal Muito obrigado Por ter assistido O vídeo Um grande abraço A todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Gurizada Tchau